Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você. Eu estou, nesse momento, falando diretamente do Texas, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, onde estou contando as horas para voltar para o Brasil, depois de uma turnê de 42 dias nos Estados Unidos, por seis estados americanos. Estou muito feliz, muito realizado, por estar podendo proporcionar esses conhecimentos para as pessoas, muitos processos de transformações profundas, muitas curas acontecendo, autocuras, na verdade, toda cura é uma autocura, ou seja, muitas pessoas oportunizando-se curarem, muitas pessoas investindo profundamente no autoconhecimento, muitas pessoas determinadas a levarem a sua vida para um próximo nível. Então, estou aqui exatamente convidando você para seguir esse caminho também e vou trazer aqui uma reflexão sobre as constelações familiares. não sei se você sabe, mas eu organizei o maior evento do mundo online sobre constelações familiares, diretamente da fonte, né? Eu fiz uma parceria com a Helig Ciência, com a Helig Schuller, diretamente com o Bert Helig, com a Sofia Helig, e entrevistei os maiores consteladores do mundo. Então, a visão sistêmica trazida pelo Bert Helig é uma das contribuições mais genuínas para a humanidade. O meu sonho era que ele tivesse ganho o Prêmio Nobel da Paz, porque o trabalho dele é realmente um trabalho de paz, é um trabalho que nos coloca a possibilidade de uma nova consciência, de uma nova perspectiva de vida, não é? É uma perspectiva que integra conhecimentos, né? E, em 2008, eu lancei o meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, onde eu fundamentava, cientificamente, a partir da física quântica e relativística, as constelações familiares. Então, as constelações familiares trabalham com o campo, com esse campo morfogenético, o campo quântico, né? Que conecta a tudo e a todos, né? E essa conexão com o campo, ela permite a gente perceber a nossa complexidade e como os nossos pensamentos, aí a gente entra o conhecimento da neurociência, a gente entra com o conhecimento da epigenética, que são esses conhecimentos que eu integro, além dos conhecimentos da psicologia positiva, da psiconeuroimunologia, para que a gente compreenda que nós somos promotores da nossa própria saúde e somos os promotores das nossas próprias doenças. Então, as constelações, elas nos conectam à nossa ancestralidade, elas conectam ao todo, né? E que cada situação que nós estamos vivendo são situações que oportunizam a, digamos assim, a auto-organização do sistema que a gente faz parte. Então, é algo muito lindo, né? Quando nós conseguimos integrar esses conhecimentos sistêmicos do Bert Hellinger com a física quântica, com a neurociência, com a epigenética e outras áreas do conhecimento, nós começamos a olhar para a nossa vida com mais clareza, né? De perceber como nós estamos operando no mundo, né? Por que nós estamos repetindo, às vezes, um padrão familiar do nosso pai, da nossa mãe? Por que nós estamos, às vezes, até querendo morrer por uma outra pessoa, para ocupar um espaço de sofrimento de uma outra pessoa? Por que, na verdade, nós somos regidos por ordens, né? Por leis, né? As chamadas leis do relacionamento, que o Bert Hellinger chamou tão propriamente das ordens do amor, princípios que regem a nossa vida, princípios científicos que regem a nossa vida. Então, é importante a gente adquirir esse conhecimento, ele é um conhecimento, assim, profundo e genuíno, que, digamos, é a chave mestra para que a gente qualifique os nossos relacionamentos a partir do relacionamento com nós mesmos e a compreensão da nossa ancestralidade. Então, nós estamos a serviço de uma totalidade, né? Onde nós buscamos a harmonia do todo, né? A partir do nosso processo de autoconhecimento que nos leva à nossa capacidade de se autocurar e transformar o mundo a partir da nossa transformação interior. Então, nós, com isso, expandimos o nosso olhar para o universo, nos compreendendo dentro de um universo vivo que interage conosco 24 horas por dia, né? Onde nós herdamos os aprendizados das gerações futuras e nós contribuímos para o aprimoramento das gerações... Nós herdamos das gerações passadas e contribuímos para o aprimoramento das gerações futuras no momento presente. Então, cada transformação que nós estamos operando, né? Nós estamos emanando quanticamente uma vibração, né? Que está associada neurologicamente a um padrão mental, cerebral, né? E corporal que leva, que interfere diretamente na forma como os nossos genes se expressam e essa mudança epigenética, ela qualifica a nossa vibração ou piora a nossa vibração, nos colocando numa situação de saúde ou de doença, ou seja, fazendo com que a nossa vida se direcione para a solução ou se direcione para os problemas. Então, a gente vai ver como nós estamos envolvidos nessa complexidade e como as constelações familiares, elas são uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento, de empoderamento. E quando nós unimos com os conhecimentos da ciência moderna, nós passamos a ter uma compreensão mais profunda, genuína e que nos impulsiona para o alto na conexão com a nossa melhor versão. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos também. Um grande abraço e até a próxima!